Em 1942, um ano após a invasão alemã da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, o soldado do exército vermelho Vasily Zaitev está em um trem indo para o Starlingado, pensando na época em que seu avô ensinou como atirar com um rifle enquanto caça. No trem com ele há centenas de outros soldados, mas também muitos civis, incluindo Tânia Chernov, que Vasily percebe, mas não ousa falar com ela. Os civis apeiam no meio do caminho, já os soldados são largados no meio do campo de batalha em Starlingado. Eles precisam embarcar em um barco para chegar às linhas de frente. O inimigo se aproveita disso, lançando bombas e abrindo fogo contra eles. Assim que os vi. Muitos soldados acabam caindo, e ao ver isso, outros pulam na água tentando escapar, mas são alvejados pelos seus próprios oficiais superiores, por estarem desertando. Enquanto nas docas, apenas um a cada dois soldados recebe um rifle. O outro recebe munição e instruções para seguir o soldado que tem a arma. O grupo é forçado a uma ação suicida num território que os alemães dominam. Vasily, que recebeu apenas balas, mal sobrevive ao ataque, ficando deitado no chão e fingindo estar morto. E mais uma vez, soldados que tentam escapar são alvejados ao seu lado, considerando-os covardes e traidores. Logo, a área está coberta de corpos, sem ninguém vivo à vista. Até que, alguns momentos depois, um carro tenta atravessar a área. Um projétil de tanque o atinge e o derruba. Daí vem o comissário Danilov, que corre para se esconder dentro de uma fonte, fingindo ser outro corpo na pilha e, milagrosamente, não ser morto. Quando um grupo de alemães passa e atira nos corpos, para garantir que não haja sobreviventes. Assim que eles vão embora, Danilov tira o rifle de um dos corpos e tenta atirar em alguns soldados que ele pode ver. Em um prédio ali próximo, mas a arma está sem munição. Naquele momento, Danilov descobre que não é o único vivo na fonte. Vasily também está escondido lá e ele pede o rifle para que possa carregá-lo com as balas que recebeu enquanto chegou. Vasily também diz que ele deve esperar por uma explosão para atirar, para que eles não sejam descobertos. Mas como Danilov é um comissário político, sua experiência com armas é limitada, então ele permite que Vasily fique com o rifle. Como um outro carro chega com soldados, Vasily se move para trás de um buraco na parede da fonte e, assim, ele ouve uma explosão. Ele começa a atirar em cada alemão, um por um, na cabeça, com muita eficiência. Horas depois, quando foram resgatados e levados de volta à sede, Danilov imprime uma série de panfletos detalhando o feito heróico de Vasily. Alguns dias depois, o presidente Nikita Khrushchev chega ao Starlingado para coordenar a defesa da cidade, já que o Starlingado é um símbolo de poder de Stalin e eles não podem se dar o luxo de perdê-lo. Mas furioso, depois de ouvir falar de mais uma perda, ele exige ideias de seu subordinado sobre melhorar a moral. Mas a maioria dos soldados apenas repete as mesmas táticas ineficazes que vem usando há anos. Danilov, entretanto, propõe algo diferente. Ele pensa que, ao invés de punição, eles devam entregar esperança. Eles deveriam criar um herói e inspirar as pessoas para fazê-las querer proteger a pátria-mãe. E ele tem um herói perfeito para este trabalho. A ideia de Danilov é aprovada e ele consegue ser promovido a tenente sênior. O rosto de Vasily agora aparece no jornal apresentando como um exemplo a ser seguido. Também foi promovido, em seu caso, para a divisão de atiradores. A partir de então, Vasily se torna o rosto do exército russo, um herói nacional e um ícone de propaganda. E suas façanhas aparecem em todas as edições do jornal do exército, além de panfletos que percorriam todas as paredes do país. Um dia, durante de uma de suas missões, Vasily e sua equipe são encontrados por um menino chamado Sasha Filipov, que admira muito Vasily. Ele os convida para sua humilde casa, onde sua mãe, a senhora Filipov, prepara o jantar para ele, como agradecimento pelo que ele fez pela sua terra natal. Logo depois que eles chegam lá, Danilov chega também, trazendo cartas de fãs de Vasily de todos os lugares do país. Para acompanhar o plano de esperança e propaganda, Danilov o faz responder a todos eles, embora seja ele quem diga a Vasily o que escrever, especialmente porque ele tem que ajudar com ele na ortografia. Mas uma pessoa chega depois e eles conhecem Tânia, a garota do trem, que é como uma irmã para Sasha e se tornou uma soldada da milícia local. Ela também é fluente em alemão, porque ela estudou na universidade. Danilov então quer recrutá-la, porque eles precisam de mais soldados que entendam o alemão, mas Tânia prefere ficar e lutar, especialmente já que a milícia local tem poucos homens. Ela muda de ideia quando Danilov explica o quanto ela poderia ajudá-los decodificando informações dos alemães, e que ela enviará uma dúzia de soldados em troca para cada pessoa que fala alemão. Tanto isso, o exército alemão está começando a sofrer o efeito Vasily. Ele e sua equipe de atiradores estão causando, então eles convocam o major alemão Erwin Knoe, um renomado atirador e chefe do exército alemão, da escola de atiradores do exército de Zolce. E agora ele está encarregado de matar Vasily. Owen prepara um plano para fazer Vasily vir até ele, ao invés de persegui-lo. Algumas horas depois, Vasily é acordado de um cochilo por sua equipe, porque há alguns problemas no setor de lojas de departamento. Vasily atira em uma sombra na janela e um capacete cai, então acreditando que eles acertaram um alvo, ele leva Ludmilla com ele para encontrar o corpo. Só que o companheiro que eles deixaram para trás é baleado, e assim que eles desaparecem, a dupla entra na loja de departamentos e foge ao redor. Até chegarem à janela apenas para descobrir que a forma que eles viram era um manequim posando para fazer parecer com um atirador. Isso obviamente era uma armadilha. Quando Vasily encontra uma bituca de cigarro no chão, ele percebe que seu inimigo ainda está lá. Ele acha que eles deveriam ir com calma e fica escondido, até que pensa em que o plano adequado para escapar. Mas à medida que os aviões começam a chegar e bombardear a área, Ludmilla se assusta e foge, dando a Noem a chance perfeita de atirar nela. Mas Vasily escapa antes de Noem possa fazer o mesmo com ele também. Noem retorna ao esconderijo onde ele está hospedado e tem os sapatos limpos por Sasha. Finge ser um garoto inocente, mas está passando informações para Noem sobre Vasily, em troca de comida. Para que o Major confie nele e compartilhe informações sobre o seu paradeiro, em troca. O Exército Vermelho descobre que os alemães estão usando Noem. Eles trazem um ex-aluno dele, Koulykov, para ensinar Vasily como Noem pensa e ajudá-lo a matá-lo. Antes de voltar para o campo, entretanto, Vasily deve comparecer a uma sessão especial, a festa de sua homenagem. Hoje de dizer olá para Tânia, ele é arrastado por Khrushchev para ver os jornalistas e responder algumas perguntas, tirar fotos e ver uma pintura gigante de Stalin. Porque, de acordo com Khrushchev, ele está sempre zelando pelo seu país. Ver a pintura faz Vasily pensar no dia em que seu avô o ensinou a atirar. Acontece que ele falhou no primeiro tiro e isso permitiu que o lobo alcançasse seu cavalo e o comesse. Alguns dias depois, Vasily, Koulykov e outro membro da equipe de atiradores, Volodya, entram em um prédio abandonado, onde eles foram informados de que poderiam encontrar Noem. Enquanto eles se esguenham com o máximo de cuidado possível, eles encontram um corpo em posição de tiro, colocado como uma última armadilha. E isso significa que eles estão no caminho certo. Depois de atravessar uma área aberta e, felizmente, evitando todas as balas do inimigo, eles conseguem atirar em dois reparadores diferentes. Na hora do jantar, Volodya deixa seus parceiros por um momento para recuperar a sopa que ele estava aquecendo em outra sala, mas acaba sendo capturado no caminho. Noem e sua equipe tentam fazê-lo confessar onde Vasily está escondido. Como Volodya não conversa, eles o vestem como se fosse um deles e o mandam fingir que ele é outro cara do reparo. Sem saber quem realmente é, Koulykov imediatamente o mata, revelando sua localização de propósito. Então, quando ele faz um capacete aparecer na janela, o inimigo irá atirar e revelar sua localização também. Noem não cai na armadilha. Então, a dupla decide se mudar, mas quando eles pulam de uma sessão aberta no chão, Noem pega a chance e atira em Koulykov, enquanto Vasily escapa com segurança. Essa perseguição constante entre Vasily e Noem está demorando muito e o impaciente Khrushchev está começando a pegar Danilov. Após um encontro, Danilov vai ver Tanya, leva um presente para ela e tenta cortejá-la, mas ela o surpreende ao pedir para ser transferida. Umas horas depois, Vasily retorna à sede e seu humor não é dos melhores. Ele nunca viu nada como viu hoje e pensa que Noem pode ser bom demais para ele vencer. Danilov então promete que eles vão receber novas informações e da próxima vez, Vasily estará um ou dois passos à frente. Então, ele não tem nada com o que se preocupar, mas ele pede um favor em troca. Ele quer que Vasily fale com Tanya e convença ela a que não peça transferência. Quando Vasily tenta fazer isso, Tanya explica que a pediu para ser transferida porque, no início da manhã, ela descobriu que seus pais estavam entre o grupo de prisioneiros que foram executados pelos alemães e ela quer ir lá lutar. Entendendo sua necessidade de vingança, Vasily lhe dá o presente, o rifle de Koulykov. Pois que Sasha compartilha informações com ambos, eles, Noem e Vasily, vão para o mesmo prédio abandonado em construção, pensando que vão surpreender um ao outro. Enquanto Noem espera em uma plataforma elevada, Vasily e seu parceiro atirador entram e se escondem atrás dos canos, cujo um tremor alerta Noem sobre sua posição. Assim que a dupla tenta se mover, Noem atira neles, fazendo com que Vasily perca seu rifle e seu companheiro fique ferido. Vasily então manda seu amigo de volta à sede, já que ele não pode fazer nada nesse estado. Enquanto o atirador volta para o cano, Vasily tenta recuperar o seu rifle, amarrando alguma corda e uma faca, jogando-o na arma para arrastar. Mas quando ele finalmente consegue laçar corretamente, Noem corta a corda com um tiro muito fácil. Mas quando alguns aviões alemães voam largando algumas bombas, eles quebram um telhado de vidro e alguns dos cacos caem à frente de Vasily, dando à Noem uma visão completa de seu rosto. Na sede, Danilov está tentando convencer Tânia de não lutar, dizendo que suas habilidades são mais valiosas no campo intelectual. A discussão entre eles é interrompida pelo atirador que retorna, e lhes conta o que tinha acontecido. Tânia não hesita em passar o mesmo caminho de canos para alcançar e ajudar Vasily. Assim que ele a vê, Vasily diz para ela que fique onde ela está e siga o seu plano. Mesma maneira como Noem o observa através do vidro, Vasily também usou um fragmento para observá-lo. Graças a isso, ele sabe a sua localização e pede para Tânia pegar outro pedaço de vidro e girá-lo até que a luz reflita nele e o segue com Noem, criando uma abertura para Vasily poder recuperar o seu rifle e atirar nele. Ele não consegue matar Noem, mas acaba machucando a mão. Mais tarde, quando Vasily e Tânia retornam, comemoram muito estar vivos. Logo depois, eles se escondem embaixo das cobertas e fazem amor, bem no meio do quarto do comunitário. Na manhã seguinte, Vasily pede a Danilov que pare de escrever sobre ele. Ele não consegue carregar esse peso sobre seus ombros mais, e ele quer lutar como um soldado normal. Danilov não aceita isso e manipula Vasily para que não se sinta mal, até mesmo perguntando. Ele traz o garoto Sasha e mostra sorriso em seu rosto. Está orgulhoso por ter obtido informações sobre Noem. Com a garota olhando para ele com muita esperança em seus olhos, Vasily não consegue dizer não e permite que Sasha possa guiá-lo até a área onde Noem pode estar esperando. O chão está coberto de corpos. Então Vasily se esconde entre eles e começa a esperar Noem aparecer. No entanto, há um problema. Ele passa tanto tempo esperando lá que acaba adormecendo. No Noem finalmente o vê de seu esconderijo. Ele está prestes a atirar em Vasily, apenas para ver, de repente, um soldado saqueador aparecer entre eles, vendo o corpo de Vasily como se ele estivesse morto, roubando facilmente seus pertences. O exército alemão captura este soldado e descobre que ele roubou a identidade de Vasily, o que o faz pensar que ele está morto. Louis não acredita nisso, mas acaba sendo demitido de qualquer forma, e se recusa a ir para casa, enquanto Vasily pode ainda estar vivo por aí. Louis fala com Sasha novamente, desconfiando do que pode estar acontecendo, diz a ele qual será o seu próximo local. Quanto isso, na sede russa, Khrushchev descobre que os alemães estão espalhando a notícia da morte de Vasily e fica furioso com Danilov, que não acredita. Khrushchev diz que não importa se é verdade ou não, ele quer que Danilov faça a sua mágica de escrita e convença o público de que está tudo bem. Depois, Danilov tenta falar com Tânia sobre ela possivelmente estar viajando de volta para casa. Mas eles são interrompidos quando os alto-falantes começam a anunciar a morte de Vasily também. Quando Danilov se prepara para escrever o anúncio de morte de Vasily, como um herói, naquele momento o próprio Vasily está de volta, e ele explica como perdeu a chance e adormeceu. E assim, teve que ficar escondido, pois um homem estava tentando matá-lo. Então Danilov aceita transferi-lo. Então Vasily pergunta sobre Tânia, e Sasha diz que ela sabia que ele estava vivo, porque tinha contado para ela. Então ela foi para a estação encontrar Noem e se vingar. Danilov e Vasily correm para a estação para resgatá-la, e quando o encontram, Vasily e Tânia se beijam, fazendo com que Danilov fique incrivelmente ciumento. Então quando ele retorna à sede, ao invés de escrever seu relatório sobre o heroísmo de Vasily, ele comunica ao mundo que Vasily se tornou um traidor. Que eles não estão cientes é o fato de que Noem os viu na estação, e agora sabe com certeza que Sasha passou a informação. Assim ele captura o garoto e o pendura em um poste para atrair Vasily. Ele quase cai nessa ao ver o corpo. Tânia só não vai atrás de Noem porque Vasily a impede, dizendo que é isso que ele quer. Eles concordam com o plano, e enquanto Vasily vai atrás dele, ele a pede um favor a Danilov. Juntos eles vão ver a senhora Filipov, para tirá-la do país com um passe especial. Danilov conseguiu para ela. A senhora Filipov não quer ir embora sem Sasha, Mas para não deixá-la chateada, ao invés de contar que Sasha morreu, eles dizem a ela que ele se juntou aos alemães. A senhora Filipov não o culpa por isso. Se isso significa que ele está seguro, aceita que saia com eles. No caminho para o barco, uma bomba explode perto deles, machucando Tânia. Danilov pensa que ela morreu e vai embora, mas a senhora Filipov não desiste e convence o médico a deixar Tânia embarcar, mostrando seu passe especial, dizendo que Tânia é filha dela. Vasily e Noem estão em um passe, em seus respectivos esconderijos, sem saber aonde o outro está. Danilov de repente aparece ao lado de Vasily, e agora que Tânia está morta, ele pensa que não tem mais nada para viver, e a humanidade não vale a pena ser salva. Como forma de compensar as mentiras que ele inventou sobre Vasily, ele se sacrifica e sai do esconderijo, para que Noem possa atirar nele e revelar sua localização. Mas ele pensa no futuro e não reage imediatamente. Agora Noem pensa que matou o próprio Vasily e sai para verificar o corpo. Mas Vasily está esperando por ele no meio do caminho, e assim que ele aponta um rifle para Noem, ele tira o chapéu e aceita o seu destino. Depois de matá-lo, Vasily pega seu rifle e deixa no corpo de Danilov. Dois meses depois dos alemães terem se rendido, Vasily recebe uma carta de Tânia, dizendo que ela está viva e sendo cuidada em um hospital de campanha. A cidade está segura o suficiente, mas ele vai até o endereço na carta. E o casal se reencontra muito feliz. Esse foi mais um resumo aqui do Jimmy Filmes. Se você acompanhou o resumo até o final, deixe aqui nos comentários qual filme você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. Assim eu vou saber quem é que está assistindo até o final também, vou estar deixando aquele salvo, aquele joinha. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo. Tchau.